Deputado, muito obrigado pelo convite, boa tarde. Deputado Zeca do PT, muito boa tarde a quem eu queria fazer um registro de público aqui, acabei de comentar com ele. Eu tenho, hoje esse ano, eu completo 21 anos de carreira ambiental e fui na gestão do governador Zeca do PT quem me deu a oportunidade de iniciar o trabalho dentro da carreira ambiental, na antiga FEMAP, Fundação Ambiente Pantanal, e hoje eu estou diretor-presidente da carreira ambiental do Instituto, analista ambiental, agradeço muito aquela oportunidade, deputado, e compartilho aqui com o senhor todo o sentimento que nós ouvimos aqui agora. Deputado Lucas de Lima, também aqui fazer já um registro do avanço que foi aquele trabalho na bacia da Serra da Bodoquena, Bonito, Jardim, Bodoquena, e trazer aqui para o senhor e colocar à disposição da casa. Nós iniciamos essa semana, né, Luiz Mário? Aqui está o Luiz Mário, diretor de licenciamento e fiscalização. Nós iniciamos na semana passada uma fiscalização em todos os imóveis daquela bacia que receberam autorização do governo do Estado, do Imaçu e da Semadesc para fazer a conversão da pecuária para a lavoura. Ele, obrigatoriamente, tem que apresentar um estudo, um projeto de conservação de solo e água. Então, nós iniciamos uma fiscalização, né, que como o deputado Renato Câmara aqui mencionou, às vezes pegam a licença e acaba indo lá e faz em desacordo. Então, a nossa intenção é fortalecer a fiscalização ali naquela região. Iniciamos no ano passado e, assim que o resultado estiver pronto, toda a fiscalização, eu me comprometo trazer aqui, caso seja interesse da comissão, tá? Claro que... No caso da senhora Ivete, que trouxe aqui essa explicação da Fúneas do Banho, eu também conheço a região. Aí é um ponto de vista meu aqui, é pessoal, tá? Eu trago aqui. Eu acredito que aquela região, o potencial turístico que já tem ocorrido ali é muito grande, em virtude da proximidade de Campo Grande. Nós vemos ali pessoas já empreendendo na região. Então, o potencial turístico para a exploração da atividade econômica do turismo como uma alternativa para aquela comunidade ali é muito importante. A gente tem registros ali, tem sítio arqueológico ali, tem inscrições rupestres ali. Então, aquilo eu acho que pouca gente conhece, até a oportunidade, quem sabe, aqui, senhora, ao invés de trazer tudo que tem ali de turismo naquela região para a comissão entender da necessidade, a população possa ver a riqueza que nós temos ali naquela comunidade ali. Diante dessa situação, nós, no mês de junho, com a denúncia feita aqui pela Assembleia Legislativa e encaminhada pelo deputado Renato Câmara, nós fizemos a vistoria lá na propriedade. O proprietário, ele foi autuado, né? Por 21 hectares desmatado ilegalmente, sem a autorização ambiental. E o valor da multa, como a senhora mencionou, né? Ela é um valor já atribuído na legislação, é por hectare, pela característica da infração e por hectare ter um valor estabelecido. Mas hoje nós temos um mecanismo muito importante, que eu acredito que é o... para a gente frear a atividade ilícita, né? Que é o embargo da atividade, deputado. Deputado Zeca, assim, o embargo da propriedade hoje, e essa informação indo para o CAR, para o Cadastro Ambiental Rural e para o SICAR, esse proprietário, ele fica praticamente inviabilizado, porque o frigorífico não compra, o... O banco não financia. O banco não financia, o comprador de grãos não compra. Então, a multa, às vezes, dependendo do valor, se for um valor muito alto, às vezes, esse produtor não vai nem atrás do órgão para regularizar. Já procura um advogado e a gente acaba perdendo. O objetivo maior é a regularização dessa área. Mas eu acompanho essa situação desde quando a senhora mencionou que teve o início ali, com aquela chuva, há uns três, quatro anos atrás, que já foi demandada ali uma fiscalização. Mas eu me comprometo aqui a retornar com a equipe de fiscalização. Já despachamos aqui para a gerência de controle e fiscalização lá também, gerente de fiscalização. Já ir lá, não só para olhar, então, a questão do desmatamento, mas porque para ele ser autorizado o desmatamento, ele tem que apresentar esse projeto de maneira de conservação do solo. E se nós constatarmos que ele não executou da maneira como foi aprovada, a atividade dele vai ser embargada. Que é a medida que nós temos mais eficiente hoje para buscar a regularização. E só desembarga mediante ele comprovar que ele executou todas as medidas. E corrigiu. E corrigiu. Então, assim, é a medida que eu posso me comprometer com os senhores aqui, com a senhora, com a comunidade, de já adotar todas essas providências no sentido de tentar minimizar o máximo possível a situação que vem ocorrendo lá dentro dos limites também que nós temos aí de atuação. E aí, aqui, todos os autos de infração que são aplicados pelo Imaçu já são direcionados ao Ministério Público para que lá adote as providências para apurar na esfera criminal. Porque o Imaçu apura ali dentro da esfera administrativa, que é a lei de crimes ambientais. Mas a parte criminal compete à Polícia Civil e ao Ministério Público. Então, todo o auto de infração que é emitido pelo Instituto, então, alertando aqui já, contribuindo, que esse auto de infração provavelmente já é de conhecimento do Ministério Público, quando deve ser aberto um procedimento administrativo, esse produtor vai ser chamado lá para ele buscar se regularizar também. E aqui dentro que a senhora Ivete mencionou também, do papel da Prefeitura. Ela tem dado um apoio, como a senhora mencionou, mas acho importante ali a gente ter estradas municipais também. Então, as estradas nós temos observado, nós conseguimos constatar isso na situação de Bonito, que as estradas acabam sendo um fator que contribui muito para um processo de assoreamento. Porque, em geral, o trabalho que é feito na estrada é a raspagem, a raspagem, no fim, a estrada vira uma calha que, na hora da chuva, ela conduz e vai todo esse sedimento, toda a estrada vai chegar em uma parte mais baixa e esse sedimento é lançado dentro de um curso d'água. Então, é muito importante o trabalho, tanto da AGESUL como do município, para levantar essas estradas, fazer as caixas de contenção, para evitar esse tipo de situação e, aliado, a ação do Estado, junto aos produtores, para poder minimizar esses impactos ambientais da atividade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto